Eu já falei muito com vocês aqui sobre o imposto. Está chegando a época do imposto de renda. Eu vou trazer um corte de um vídeo aqui de um cara, um multimilionário, nível internacional, Jaspreet. Você não conhece esse cara. Certamente você já viu o rosto dele em algum lugar. Mas se você não conhece, eu indico. Vou deixar, inclusive, o canal que eu tirei esse corte. Eu vou deixar aqui embaixo um vídeo fantástico. Esse vídeo completo, esse canal é um canal fantástico. Ele pega vários papos com caras gigantes lá de fora e traz esse conteúdo dublado aqui para o nosso português. E aí, olha só. Vou deixar você olhar. Depois, no final do vídeo, eu volto aqui para falar com você. Mas presta atenção no que o Jaspreet fala sobre imposto de renda, sobre elisão fiscal, ou seja, você não pagar nenhum centavo de imposto, que é o que ele faz. E ele ainda te explica como fazer isso. Vou deixar para você ver esse vídeo. Mas antes, por favor, se inscreva no canal e ative o sino. Isso ajuda o crescimento do canal e você também passa a receber nosso conteúdo em primeira mão. O YouTube vai te notificar aí toda vez que surgir um vídeo novo. Vamos lá. Todo mundo sabe que os ricos não pagam impostos. Isso deixa as pessoas com raiva. Mas muitas vezes não entendemos o porquê. E ficamos com raiva das coisas erradas pelas razões erradas. É, mas quanto mais você ganha como empresário, até você ficar super rico, você paga muito imposto. Sim. Cara, e quer saber? Há muitas coisas que você pode fazer legalmente para pagar menos dinheiro em impostos. E há diferentes maneiras de investir seu dinheiro para pagar menos dinheiro em impostos. Então, vou dar alguns exemplos começando assim. Elisão fiscal e evasão fiscal. São duas palavras semelhantes com dois resultados muito diferentes. É uma das primeiras lições no direito. Evasão fiscal é ilegal. Você vai para a cadeia. Sim. Elisão fiscal é legal. E você é odiado por fazer isso. Pois é. Mas é assim que funciona. E você está jogando dentro do sistema com as regras dele. E se você aprender o código do imposto de renda, é um livro de regras. E as pessoas que compreendem o livro de regras são as pessoas que têm o dinheiro para contratar bons contadores e advogados. Mas você não é um contador. Você não estudou... Eu estudei muito direito tributário. Sério? Sim. Então, o que acontece é que as pessoas ricas vão entender como isso funciona, vão jogar dentro desse sistema e pagar pouco ou nenhum dinheiro em impostos. Quais são as três coisas que pessoas que estão ganhando meio milhão ou mais deveriam estar fazendo agora para evitar impostos agora? Então, vou presumir que você tem algum tipo de renda própria. Você tem um trabalho paralelo ou é dono de uma empresa. Sim. Então, se você ganhar meio milhão de dólares, vamos supor que isso seja de lucro, você é tributado sobre a renda. Então, se você tira um salário, você é tributado. Agora, a pergunta é, o que é uma dedução fiscal? Ou a melhor pergunta, como você pode fazer alguma dedução fiscal? Porque qualquer coisa pode ser uma dedução fiscal se você souber como torná-la uma dedução. Então, essa é a pergunta que você tem que se fazer, porque se você não tem renda, você não tem imposto. Então, é isso que as pessoas ricas fazem. Vou dar um exemplo disso sendo feito e depois mostrarei como as pessoas podem aplicar isso nas suas vidas. Elon Musk. Ele provavelmente é o maior exemplo disso. Ele nunca recebeu um salário sendo proprietário da Tesla. Ele foi pago em opções de ações. Então, essas opções de ações foram... Isso é antes mesmo de ser público? Acho que foi na época em que foi a público ou talvez um pouco antes. Ok. Mas ele vem recebendo opções de ações há muito tempo. Claro. Mas as opções de ações que ele obtinha originalmente eram de 6 dólares por ação. Então, quando a ação subiu para 1.000 dólares por ação, ele recebeu milhões dessas opções de ações. Agora, ele tem no papel muito dinheiro. Mas esse dinheiro não está em sua conta bancária. Então, o que ele faz é, em vez de vender e ter uma renda, ele vai ao banco e diz, ei, eu tenho essas opções de ações que valem bilhões de dólares. Que tal você me dar um empréstimo a 3%, 4%, 5% de juros? Nenhum banco vai dizer não a isso, porque o valor disso é enorme. São bilhões de dólares. Você pode diminuir o número, mas nenhum banco vai dizer não. Ele pega o empréstimo, paga 3%, 4%, 5% de juros, e se a empresa dele crescer, o valor da ação dele aumenta a 6%, ele só teve lucro com isso. Ele não teve que sacar nenhum dinheiro, nunca teve renda, não paga imposto, e agora pode gastar seu dinheiro, viver livre, comprar o que quiser, viver rico, e não pagar um centavo de imposto. Então, não teve que vender nenhuma ação, porque se tivesse, teria que pagar imposto caso vendesse. Ao invés disso, pega o empréstimo no banco, e não tem que pagar imposto por isso. Quando você obtém uma hipoteca para comprar uma casa, é dívida, não é tributável, não é renda. Se você for refinanciar sua casa, não é renda. É dinheiro que você tem no bolso, mas não é renda. Você é tributado sobre a renda. Então, agora seu trabalho como empresário é estratégico. Como você não tem uma renda? Agora, você pode dizer, bem, eu preciso de dinheiro para gastar. Claro, claro que sim. Mas, como pode usar agora estrategicamente sua renda para pagar seu estilo de vida? Agora, claro que tem que estar dentro das regras. Então, fale com o consultor fiscal. Caraca, olha só o nível desse cara. Vale muito a pena você ver o vídeo inteiro. Vou deixar o link original aí, como eu já te falei. E olha só, aproveite. A nossa legislação, ela está muito a nosso favor ainda. Por quê? Porque não tem uma legislação específica. O que tem é um monte de gambiarra de outras leis para a gente declarar nossas criptos. Então, a gente tem que aproveitar esse momento. 2022 vai ser o... Ou melhor, 2023. Imposto de renda relativo ao ano passado, 2022. 2022 será o último ano que teremos essa mordomia. Por quê? Porque no final do ano sai a legislação definitiva. Essa legislação, muito provavelmente, vai vir detalhando farm, vai valendo swap, vai vir detalhando rendimento, receita, troca de carteiras, enfim. Vai detalhar um monte de coisa que, atualmente, a gente pode simplesmente colocar tudo no mesmo bolo e falar. Eu sou isento baseado nisso aqui. E é isso que a gente faz. Então, se você tiver interesse em saber sobre o imposto de renda... Ah, outra coisa, importantíssimo para você ficar até o finalzinho. Se você tem interesse no imposto de renda, só que não tem condição de pagar para um contador e ir lá validar a transação por transação do que você fez, a gente está disponibilizando também o nosso sistema. Você pode fazer direto nele. O link vai estar aqui embaixo, tranquilo? Qualquer dúvida, deixa aí. Tamo junto. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.